E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui novamente em um vídeo de GTA SA, SA o San Andreas E não sei se vocês lembram, mas já vi, já reagi a vários vídeos desse canal, e parece que ele postou um novo agora, a gente vai ver E com um novo mod mano, um novo mod de gráficos no GTA SA, vamos ver como é que ficou, vamos ver como é que tá E lembrando que eu fiz outros vídeos, sempre quando eu vi os demais, um tava diferente do outro, tava mais da hora Eu tava mais opaco, mais fosco, e esse aqui me parece que tá mais colorido mano, é 3 minutinhos só, vídeo bem rápido Vamos dar uma olhada aí, pra ver como é que ficou, lembrando que o vídeo original está na descrição, caso você queira ver Ele é... o vídeo do cara lá, beleza? Bora dar o play, ó, já deu pra perceber que tá bonitinho hein mano Vamos dar o play aqui pra ver Caraca, tá bem bonito o jogo velho Tá polido, parece que tá polido Ué Vamos baixar um pouquinho essa música Caraca, o jogo tá muito bonito velho Olha isso Caraca velho O barulho do carro tá diferente O barulho do carro tá diferente Não tá aquele... Aquele barulho chato do GTA San Andreas Olha isso aí mano Caraca moleque Caraca moleque Tá restri... é... é... Nossa O som tá diferente do jogo Olha isso aí Olha isso mano Olha isso mano Oh vai Niuji A musiquinha tá da hora Pá 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 Oxi... Tutututututu Mano tá da hora o jogo velho Vocês querem que a gente vê o antes e o depois? As ruas não tem como né mano Esses quadrados não tem como tirar né velho Impossível tirar né mano Isso aí só... Só fazendo o jogo novamente né Os carros estão bem bonitos velho Mas parece que o jogo tá... Tá meio cartunizado Sei lá mano Caraca olha essa parte da água Olha isso Caraca tá muito lindo o jogo velho Sério tá muito lindo Caraca moleque Tá muito lindo velho Ficou muito bom Galera esse vídeo vai ficando por aqui beleza Vídeo curtinho aí Tem 3 minutos Eu sempre gosto de ver um vídeo um pouco mais longo Mas não tem problema se você quiser ver outros vídeos desse canal Tem vários lá A média de minutagem é 4, 3 Eu ia ver o GTA normal Mas eu já fiz isso em outro vídeo Então fica pra outra oportunidade Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E foi E foi Obrigado.